O tema é Aplicação de Docagem Molecular e Dinâmica Molecular em Processos Biológicos. Então, a gente é da Universidade Federal do Pará, a gente também trabalha no Instituto de Tecnologia e no Ciências das Artes e Naturais. E faz parte de várias pós, né? No Estado Nacional, em Ensino e Física, a Engenharia Química, também trabalha em Prodera, pós-graduação de Engenharia de Recursos Naturales da Amazônia. E esse aluno aqui fez uma boa parte do trabalho, Tiago da Silva Rocha, a parte mais prática no computador mesmo. Aqui o telefone para contato, por favor, não vou ligar a cobrar. Agradecimento mais uma vez ao evento, ao Fábio Paranjo, da Universidade Federal do Goiás, e ao Gourão da Silva Mota, do Instituto de Ciências, Exatos Naturales da FPA. A fonte da internet, a fonte que bateu muita coisa, tinha da internet e também da experiência. E desse site aqui, peguei uma dica bacana aqui também. Esse site aqui. Tá, eu não sei se... Pode ficar... Tá. Então, o que é a docagem molecular? A gente vai chamar de DOC. É um método que prevê a orientação preferencial de uma molécula e de uma segunda molécula, quando ligadas entre si, para formar um complexo estável. Por exemplo, a gente pega uma molécula A e uma molécula B. Pode ser uma molécula ligante, uma proteína, pode ser duas proteínas, pode ser, de preferência, material orgânico. Quando já começa a fazer com material inorgânico, começa a dar problema. Então, a gente coloca uma próxima da outra, que vai o quê? Vocês podem ver aqui na figura 1, que vai se aproximar a molécula verde aqui, por exemplo, da proteína azul. Aqui é a molécula verde aqui, o ligante, né? Que ela vai atuar, geralmente, no sítio ativo. O sítio ativo da molécula. O sítio ativo é como se fosse o efeito chave-fechadura, né? Mas, daqui a pouco, eles falam o efeito chave-fechadura. E as forças que elas vão se ligar são as forças de Van der Waals, força elétrica, Leide Coulomb, a força de torção, força de... força de... força... Tem um pouco de força magnética, muito fraca também. Tem vários tipos de forças que tem, dependendo do pacote que você compra, ou você usa, né? Quanto mais sofisticado for o pacote, você pode fazer o ranking, né? O scoring, de melhores resultados, para ver se dá um... um resultado universal, entre aspas, né? Então, aqui a gente tem uma molécula V, uma molécula pequena, interagindo com a molécula grande, ela se acopla perfeitamente, quando faz uma docagem molecular. Ah, sim. Isso aí também ocorre porque a gente usa, por exemplo, vários métodos de aproximação na docagem. Uma muito famosa, e muito fácil de entender, bem didática, é o método de Monte Carlo. No método de Monte Carlo, você sabe que Monte Carlo lembra aquela cidade famosa que ela tem um jogo de ato, né? Então, o que acontece? É uma estatística que vai ficar jogando. Então, a molécula, aqui na posição inicial, ela tem uma energia, uma energia, interação com essa molécula maior aqui. Quando... O que acontece? Quando ela se aproxima, se a energia diminuir, ela continua naquela posição. Se ela for para outra posição, a energia aumentar, ela volta para onde ela estava. aí ela vai procurando o caminho de menores energias, energia termodinâmica, né? Então, o que acontece? Então, a energia de interação dela, a energia, por exemplo, a energia potencial, continua o quê? Diminuindo. Quando aumenta, aquela posição não presta. E ela vai até se acoplar. Como se fosse, por exemplo, um barco, um barco que vai encorar a doca. De lá que vem essa palavra doca, o que acontece com o barco? O barco chega, né? Vai se aproximando, um barco grande, vai se aproximando da doca. É muito mal que ele. O que acontece? Se ele chegar perto da doca, e tiver um... areia embaixo do barco, e aquele barco pode ficar atolado. O que acontece? Ele pega um caminho de menor energia. ele volta à posição inicial e pega outro caminho. Se aquele outro caminho continua atolado, ele volta, se desatola rápido, né? E vai pegando outro caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil como se fosse da energia menor. Entendeu? Então, ele vai fazer esse movimento até chegar no caixa, que ele docou no caixa. Inclusive, é um serviço muito... é muito bem pago, o capitão que faz isso. uma demarcante ganha 50 mil dólares para estacionar um barco. Só para estacionar um barco todo dia. Tá. Então, o que acontece? Quando é uma molécula normal, o que acontece? Uma fisiologia normal tem um acoplamento perfeito. Quando tem um corpo estranho substituindo, por exemplo, vocês sabem a molécula GABA que tem no cérebro da gente, que o cérebro libera? Então, ela se acopla na molécula... Ela se acopla na proteína do cérebro, nos axônios, e vai embora. Normalmente. Mas, se tiver uma... Mas, se tiver uma morfina, ela... Ela imita a molécula e se acopla também. E faz a... a... o axônio funcionar. A proteína vai funcionar. Com a molécula muito mais complexa, o axônio fica doido, e o cara começa a ver tudo colorido e... Por quê? Ou fica... Vendo Maria José, sei lá. Aí, o que acontece? Mas, só que vocês veem que é incompleto aqui. Quando a gente vai roubar... Quando a gente vai tentar roubar... Abrir uma porta, se a gente perder a chave, a gente põe um arame. O arame faz também essa função. Vai faltar espaço. Ou seja, é uma coisa sintética que está entrando aqui. Tá? Tá, pessoal? Então, eu tenho outras que entram aqui, mas não fazem nada. Entendeu? Aqui, no caso, ele fez um bloqueio. Só fez bloquear aqui. Tá, pessoal? Só fez bloquear esse terceiro caso aqui. Tá, pessoal? Então, essas forças, essas forças que tem aqui, que são forças muito conhecidas da física, que são forças de Van der Waal, forças elétricas, forças eletrostáticas, elas que comandam isso aí. E a energia, quando vai diminuindo, pelo método de Monte Carlo, por exemplo, ela também vai procurando o caminho de menor energia até se acoplar. Existem outros algoritmos que fazem isso, para resolver isso. Tem outros algoritmos, algoritmos genéticos, que é baseado na evolução. a evolução sempre flui para o estado mais moderno. Ou flui para o estado que a pessoa pode evoluir para o estado que ela vai, na verdade, vai morrer. Pode pegar câncer, o caminho nasceu todo torto. Então, essa pessoa não se cria na natureza. Aí, o que acontece? O algoritmo genético procura e faz parecido, similar ao Monte Carlo, mas também muito eficiente, muito utilizado no mundo. Isso é uma outra técnica chamada algoritmo genético. Então, é muito simples a dinâmica molecular. E basta ter um quad-core para cima que começa a ter relativamente rápido. Depende da proteína. Entendeu? Então, a princípio, ele é muito interessante, o Monte Carlo. A princípio. O DOC é muito interessante, né? Então, o que a gente chama também de screening, né? Em inglês, né? Teste, brincadeira, brincadeira de screening. Então, a molécula DOC, a gente primeiro procura um algoritmo. Você pode procurar um algoritmo genético, outro, Monte Carlo. Entendeu? E fazer um score de função. O campo, estudar o campo de força, empírico, ou o que... base do conhecimento. O que acontece aqui no score? No score, a gente vai tentando vários programas. Vai tentando os programas Gold, os programas de molecular DOC. Gold, DOC, molecular DOC. Vai tentando vários programas e faz o tipo uma lei de DOC universal. Que isso, na verdade, não existe, né? Na verdade, o DOC... Tá. Para se basear um cálculo teórico com cálculo experimental, quem bate o martelo é o experimental. Entendeu? Então, o... Aí vem uma só outra fase aqui. Então, teve o DOCAS, né? Então, você pode enriquecer os fatores com dados experimentais. Você pode enriquecer seu experimento, né? Tem que ter uma perspectiva. Ou, por exemplo, uma coisa que dá muito... e dá artigo rápido é fazer a docagem de molécula que já foi docada já experimentalmente. Por exemplo, um banco de dados do Protein Data Bank, PDB. É só botar PDB na internet que aparece. PDB, Protein Data Bank. Então, que lá tem perspectivas experimentais e farmacológicas lá para você fazer a validação. Então, o que acontece? Então, você fez a docagem, né? Aí, o que acontece? vamos voltar para o... Então, vamos para que para frente? Está falando do Monte Carlo, que é o método Metrópolis Monte Carlo, que é um cálculo randômico, que ele vai buscando a parte de menor energia. O último genético também, a mutação, a gente falou. Então, o que acontece? Na prática, na prática, quando você faz isso no computador, você fica estudando, tem uma coisa errada que acontece. O ligante de proteína fica mais próximo do que o valor experimental, geralmente. Então, ele fica um valor exageradamente não realista. Então, o que você faz? A gente recomenda usar a dinâmica molecular, que é uma outra técnica. o Monte Carlo não usa o tempo, ele usa a estatística. Já a dinâmica molecular deixa a molécula, os dois moléculas, o receptor, a molécula alva, e deixa elas relaxarem com o tempo. Então, o dinâmica molecular usa as mesmas leis da física, só que, dessa vez, relaxando com o tempo, usando as leis de Newton, onde os potenciais são os potenciais da molécula, da força e interação entre as duas moléculas, ligante e receptor. E eu vou ver mais detalhes daqui a pouco. Bem, mesmo fazendo dinâmica molecular, o artigo já fica bem fácil de ser aceito. Já fica o artigo dinâmica molecular, se for um programa tipo do Ember, Gromax, já fica praticamente fácil de ser aceito. Só que está tudo teórico. para comprovar só se você comparar com os dados laboratórios feitos in vitro, ou feitos experimentalmente. O que acontece, se você recorre para ter essa 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 melhora do seu trabalho, você procura o proteínio data bank, que ainda tem dados de muitas muitas doenças, células interagindo com outras proteínas, que são um fator importantíssimo. Então, depois do dinâmica molecular, depois do docking, a gente vai para a dinâmica molecular. Nunca confie no trabalho que está só feito docking, entendeu? inclusive a gente até tem, mas a gente tem que publicar, né? Bem, vamos lá. Então, o docking pode ser local. O que é o docking local? É quando a gente já sabe onde fica o o o o sítio ativo da molécula. Então, a gente faz uma caixa, tem que fazer uma caixa, pode ser com água, essas minerais, pode ser mais uma caixa, e solta o ligante, aqui, essa cor mais clara aqui, solta o ligante, já perto, só para lhe colar, entendeu? E economiza tempo computacional, cálculo, energia elétrica, tá, pessoal? Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Você já sabe o sítio ativo. Como é que você já sabe o sítio ativo? Lendo, né? Tem que estudar, procurar na literatura, tem a suspeita de sítio ativo. E quando a gente não sabe, a gente bota a caixa, estica, faz um docking global, bota a caixa logo em toda a molécula, vê onde ela vai colar. Ele bota uma molécula, a molécula azul mais claro aqui, ela com o, a molécula que vai se, vai se, vai colar e a outra proteína, né? E deixa, bota logo na caixa toda para saber o docking global. Onde que ela vai colar, né? Tá, pessoal? Também a gente pode fazer, quando a gente vai no botinho de database, a gente acha o docking da molécula já presa. O que a gente faz? A gente faz o docking reverso. Pega as moléculas que estão soltas, pega uma molécula igualzinha àquela lá da proteína e solta as duas. Para ver se ele volta na mesma posição. Se ele voltar para a mesma posição, vai ser igual quando é experimental? Não, negativo. O experimental tem o quê? E as ligações químicas, que na verdade só chega no local e ele faz o quê? Uma ligação química. Se você pegar a energia dela separadas, as duas separadas, e subtrair da energia delas, das duas moléculas, que estão em estudo, e fizer em locais, comparar as duas, separar inicialmente, comparar com a energia delas juntas, já veio, já veio no proteína também, vão dar resultado diferente. Elas estão mais, elas têm o quê? Tem a ligação química. Se você fizer a diferença nessas duas situações de energia, você vai encontrar o quê? A energia da ligação química. da pessoa. Aqui vem o doco em covalente, quando está providenciando, afinidade de ligação, quando tem o quê? Tem iscas covalentes daqui, estudo da covalência, tem que ver a covalência. Ah, isso aqui a gente nunca trabalhou, não vou me aprofundar, só botei aqui de curiosidade. Então, classe de score, o que é classe de score? A gente vai pegar vários programas, Gold, Doc, Autodoc, como eu falei, e comparar, e fazer, pegar, e rodar a energia em cada cálculo diferente. Doc, e o que acontece? E ver se tem uma lei universal que todos eles obedecem. Claro que eles vão dar diferente um pouco. Por quê? Porque eles têm o quê? O campo de força diferente, né? e pode se basear em fatos empíricos também, já usa-se esse chesco, esses outros programas aqui, potenciais conhecidos também, e análise estatística. Isso aqui, a gente nunca trabalhou, essa parte aqui. mas essa parte aqui de comparar é muito interessante. Às vezes, desde também foi um artigo desse tipo aqui. Vem do score de Doc molecular. Bem, como eu falei em vermelho aqui, quando acaba o Doc, ela fica mais forte do que o normal. O que acontece? Aí o cara fica, está muito forte essa ligação aqui. Mas não está batendo com o experimental. Então, tem que ir para o quê? A dinâmica molecular. Que é a dinâmica molecular que vai dar uma relaxada, que ela vai começar a avaliar com o tempo. Tá? Então, o que é a dinâmica molecular? Ela se baseia na mecânica clássica. Força é igual a quê? Menos do gradiente de potencial. O que é o potencial? A soma dos potenciais. Porque são muitas moléculas. Ligação, potência dos ângulos aqui, potência dos ângulos, devido à deformação do ângulo, de ligação de cada átomo, em relação ao seu valor de equilíbrio, o potencial dos diédros, a energia gerada devida à torção. Você entendeu? Tem que ser uma molécula que divide ela em quatro partes e vê que ela se torcendo, tem uma energia de potencial de frente. E também tem interações não ligadas aqui também. A gente pega esse potencial, coloca no computador, ele faz milhões de cálculos por segundo, calcula a força, né? Sabendo a força, isso para quem faz física, calcula quem? Acha quem? A aceleração. Se você sabe a aceleração, calcula o quê? A velocidade. Se você sabe a velocidade, você calcula quem? A posição. tá? Aí chega, se você vê a posição, você está vendo a molécula se movimentar em três dimensões no espaço lá. Entendeu? agora tem uma dica. Dá uma fugida do dinâmico que é a molécula vagabunda do Hyper-K. Procure um programa mais avançado, assim, que nem o Amber, Bromax. O Hyper-K é mais para desenhar molécula, porque está muito defasado e não evoluiu essa parte. tá? Então, então vamos ver os potenciais aqui um pouquinho rápido. Potencial de ligação dos ângulos de E, do potencial das... Olha, o potencial, por exemplo, é potencial harmônico de ligação, né? Ocilador harmônico clássico. Onde vocês conhecem uma molécula que tem um oscilador harmônico clássico? Lá com a da água, por exemplo, né? Então, essa energia aqui, energia potencial, dá de engenharia, dá o quê? Da física 1, né? Se fosse igual a caxixe, por exemplo. Esse aqui já faz o quê? Um ângulo já, olha. Molécula que fica vibrando com ângulo. Então, dá o quê? Uma energia... Ela se torcendo, já fica assim, outro tipo de potencial aqui, vai depender do ângulo de torção ou de entral, né? Aqui, tem um cosseno aqui que vem do ângulo. E esse aqui, olha, quanto mais se torce, dependendo do ângulo entre essas moléculas, vai variando o ângulo entre elas. Essa lei aqui. Provavelmente, uma lei empírica, né? Mas bate com os resultados experimentais que está muito bom. O potencial de lenações, que o pessoal chama também que é potencial de Van der Waals. O que acontece? Aqui, há moléculas, há moléculas polares também, Há moléculas que estão neutras. O que acontece? Ele usa esse tipo aqui de potencial e coloca lá, né? Naquele cálculo de potencial, tá? Adiciona aqui no potencial das moléculas que nós estudamos. Então, o Van der Waals para quem estuda a água é uma maravilha, tá? moléculas que estão com carga nula também. Na nanossciência, na nanotecnologia, aparece muito Van der Waals direto. Força de Van der Waals. E esse tipo de potencial aqui. O potencial de Coulomb está muito manjado, grado vestibular. Bem, vamos lá. Então, como eu falei antes, um esquema simplificado no algoritmo de dinâmica molecular. você tem o quê? As condições iniciais. Aceleração zero, tempo zero, ou essa conta com as moléculas. Aí você pega o quê? As forças, já sabe o potencial da força, aplica condições de contorno, temperatura, pressão, calcula e acha quem? Tá? As posições. e vai quebrando o tempo. T é T mais delta T, que na computação se chama de I mais um, né? O tempo vai fluindo e vai repetindo o cálculo. Entendeu? Vai repetindo o cálculo, calculando as posições iniciais e finais. porque já sabe quem? Já sabe que são as forças. Então, isso aqui, quanto tempo eu tenho de apresentação? Bem, vamos lá. então, tem um histórico aqui que a gente não vai perder muito o tempo, mas o histórico aqui que a gente pode falar de interessante é que a própria história da dinâmica molecular aconteceu com a evolução da física, é claro, e também a evolução dos computadores, tanto que muitas pessoas muitas pessoas estão vivas até hoje, entendeu? E muito também o raio-x colaborou imensamente para comprovar os resultados da dinâmica molecular. Entendeu? Olha, por exemplo, o Alder, Bernice, Júlia Alder, já está vivo ainda, introduziu a simulação de numérica na física, ele junto com White e Wright desenvolveram técnicas para a simulação de dinâmica molecular, para ajudar a transição de fase líquido-sólido. Então, foram os iniciantes o Alder e o Ant-Wright. Entendeu? O Alder está vivo, né? E assim foi evoluindo a primeira simulação de argônia feita por Rahman, outro Rahman, e foi evoluindo assim, tá, pessoal? Aí depois já veio o DFT, assim, essa parte do DFT, desse functional theory, já veio a parte mais evoluída, porque antes a dinâmica molecular, e nós também trabalhamos assim, trabalha só com a parte clássica dela. Quando você começa a botar, mas tem trabalhos mais evoluídos, que a pessoa já coloca a parte da reação química, que é a parte da metânica quântica. Quando a gente faz dinâmica molecular clássica, que a gente trabalha, e dá também excelentes resultados, elas são, a gente considera os átomos como se fossem esferas, entendeu? Ou seja, a gente não considera os saltos quânticos, de órbita para orbital, de orbital, porque esse cálculo é muito difícil, um sistema grande é praticamente impossível de calcular. Então, o que aconteceu? Com a dinâmica quântica fica mais fácil fazer com um sistema pequeno, então, o que acontece? Eles dão um jeito de ter o resultado final e começar a interagir, começar a interagir apenas a pequena região de interesse deles. Aí, sim, aí, mesmo assim, tem que usar super computador para calcular a parte quântica, ou fazer um cálculo quântico muito, tipo, o Ratterfrock, o Ratterfrock ou o cálculo mais fraco, porque vai gastar computacionalmente, tem que fazer o que a gente pode, né? Mas tem gente que usa super computador e consegue autos resultados muito bons. Tá, pessoal? Tá, então, também, esses cálculos também tiveram muito impulso com o raio-x. Eu me lembro quando eu estava, alguém foi em algum lá no, lá na, na botão 5, faz tanto tempo que nem me lembro, mas quanto tempo, faz mais de 10 anos, aí o que aconteceu? Eles estavam começando a fazer raio-x de moléculas orgânicas, proteínas, então, estava um boom naquele tempo, estava todo mundo crescendo, estudando, porque ele estava usando no ciclo para estudar reação química entre proteína e ligante, e estava no começo. Então, então, eu posso demorar muito que o tempo, tá? Então, só vou mostrar um resultado para vocês aqui, para o moleque ou de água, esse foi o resultado aqui da Baluna Minha doutorada, da Roseli, se é a Roseli? Então, o moleque ou de água na água livre aqui, por exemplo, estava a uma distância, quando você coloca o campo elétrico externo, ela, muda a distância, ela fica mais longe uma da outra, ou seja, esse é um resultado clássico, mas está bem confirmado aqui no cálculo que a gente fez, dirando que é molecular aqui, a gente estava perdendo o filtragem aqui, por exemplo, de metais pesados, né, passando por dentro nanotubos, claro, isso aqui está exagerado, mas a gente fez nanotubos de cada vez, uma moleca de cada vez, no programa da gente não aguentava, aplicando o campo elétrico externo aqui, tá, então daqui a pouco agora vem na prática a parte do, do, do Tiago, está bem, mas aplicada direto no programa de computador, tá, e só para vocês pensarem aqui, é uma frase aqui de uma música que é Borja e Tubia Life, tá, então, é uma música antiga, tá, então agora vamos na prática a parte do, ele dá mais ou menos 25 minutos, sabe só, aí depois eu retorno, abraçando vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre o atracamento molecular ou doco molecular. Maia, Maia, Oi, você precisa escolher a janela, no caso da apresentação do Tiago. O Emil Fischer em 1894, neste modelo, o receptor proteico é associado a uma fechadura e seu sítio de ligação ou sítio receptor ou sítio antigo é considerado como um buraco da fechadura. A possível chave da fechadura é o ligante e a interação entre o ligante e a proteína Mãe, ainda não apareceu o vídeo do Tiago. O que é que eu faço? Faz o mesmo procedimento, só que escolhe a janela. O ligante descreve uma proteína como um conjunto de estados conformacionais, com estruturas similares e energeticamente equivalentes. Nessa visão, ao interagir com uma determinada para apresentação dele, uma determinada formação entre as pré-existentes com a qual possui maior afinidade. A gente coloca apresentar a janela. aqui? É, só um instante. Agora vai, vai. Agora vai, agora vai. É. Agora nós vamos falar um pouco sobre o atracamento molecular. Você pode até fechar a tua câmera, eu acho, Mãe, se quiser. As metodologias computacionais de retracamento proteína e ligantes estão em 1894. Neste modelo, o receptor proteico é associado a uma fechadura e seu sítio de ligação ou sítio receptor ou sítio ativo é considerado como um buraco da fechadura. A possível chave da fechadura é o ligante e a interação entre o ligante e a proteína está relacionada a uma das possibilizações de abrir ou trancar a porta. Uma visão mais moderna do atracamento de proteína e ligante descreve uma proteína como um conjunto de estados conformacionais, como estruturas similares e energicamente equivalentes. Nessa visão, ao interagir com uma determinada proteína, um ligante seleciona uma determinada conformação entre as pés existentes com a qual possui maior afinidade e desloca o equilíbrio químico de tal forma que esta conformação tem a sua proporção aumentada na população atual. Pode ser utilizado para prever a força de associação ou afinidade de ligação entre duas moléculas, por exemplo, utilizando funções de escórem. A locais molecular, também conhecida como ocupamento molecular, ancoragem molecular ou simplesmente dógico, o campo da modelagem molecular é um método que prevê a orientação preferencial de uma molécula a uma segunda, quando ligados entre si para formar um complexo estável. O conhecimento da orientação preferida por sua vez pode ser utilizado para prever a força de associação ou afinidade de ligação entre duas moléculas, por exemplo, utilizando funções de escórem. A primeira coisa a se ter em mente é o porquê de fazer a docagem. No software que vão se utilizar pode se fazer docagem de qualquer coisa, de qualquer elemento com qualquer elemento. Saber o que a gente quer retirar do cálculo ajuda bastante na pesquisa. É bom ler bastante sobre o que se está tentando fazer. Aqui nós podemos ver um exemplo do processo de docking, esse espaço onde o ligante fica é considerado o sítio ativo da molécula. A gente vai falar sobre sítio ativo um pouquinho mais pós-ma-frente. E basicamente é isso. Nós temos um alvo, nós temos nosso receptor, nós temos de alvo, receptor, e nós temos o ligante. Nós vamos fazer a interação dos dois e analisar essa interação. aqui é um exemplo do chamado sítio ativo. Toda proteína, ela tem um sítio ativo que é o local onde ela pode interagir de uma maneira muito mais abrangente do que as outras áreas dessa proteína. geralmente nós fazemos o processo de docking é nessa área. Agora a gente se pergunta ok, mas como é que nós podemos encontrar o sítio ativo? Bom, no exemplo que eu vou fazer aqui na parte com vocês, eu vou usar essa proteína aqui, essa glicoproteína do coronavírus. Bom, aqui é a proteína e como é que a gente pode fazer o cálculo sem saber o sítio ativo dela? É possível? Bom, é possível. Nós podemos fazer uma caixa que cubra toda a proteína, mas isso pode gerar um custo computacional muito grande. Depois de ter pesquisado um pouco das experiências computacionais com essa proteína, eu encontrei alguns artigos que falam sobre o sítio ativo dela. E aqui nós temos os aminoácidos que estão presentes no sítio ideal e está na circulada aqui do lado. Bom, agora nós vamos para a prática e ver o que acontece. Aqui nós podemos ver uma imagem melhor sobre esse sítio de ligação. Aqui nós podemos ver a nossa caixa do gênio. A gente faz um vídeo de box desse também no Vina, nós vamos ver mais para frente. Aqui nessa figura seria o sítio de ligação da nossa proteína. Então, aqui nesse local seria onde a proteína mais tem a interação. Se o gigante ficar ali, ela tem mais interação com ele. Bom, nós vamos ver uma rápida simulação. Aqui é o nome da Atudinho. Nós temos o código dela para achar no PDB. Certo? E também nós vamos encontrar o sítio de ativo dela. Bom, aqui nós podemos ver a nossa proteína. E aí fica a pergunta. Se eu não sei qual é o sítio de ativo da molécula, eu posso fazer os cálculos mesmo assim? A resposta é sim. Você pode. Desde que você coloque a caixa em toda a molécula, em toda a proteína, você pode fazer os cálculos. só que isso demanda um custo compulsional muito grande. E nem toda a proteína, dependendo do tamanho da proteína, da complexidade dela, tem somente um sítio ativo. Tem proteínas que tem mais de um sítio ativo. Nesse cálculo aqui, nós não vamos jogar na sorte para saber qual sítio ativo. Nós vamos simplesmente pegar, eu já peguei aqui algumas, alguns artigos sobre essa proteína, e descobrir que o sítio ativo dela é com esses aminoácidos aqui. É claro que dependendo da proteína, do ligante, ele não vai ficar, se ligar todos os aminoácidos só porque é o sítio ativo da proteína, não. Isso não acontece. Isso depende muito do tamanho da molécula, do tamanho do nosso ligante. Certo? Bom, na prática, eu separei a simulação e algumas imagens para que seja bem rápida a nossa visualização e não damos muito nosso tempo. Bom, numa pasta, nós separamos os arquivos que vamos precisar, no caso, aqui temos o 6VSD, que é o código PDB do nosso alvo, certo? Nós temos também um CMD, que eu sempre coloco esse CMD na pasta para, por questões de melhorar o trabalho, acelerar muito mais. Nós temos um código aqui que eu coloco também para lembrar qual é o código para executar o VINA, que é o software que nós vamos utilizar aqui, certo? Nós temos o VINA, o VINAXER, o VINALICENSE e o VINASPLIT, certo? E nós temos aqui o nosso ligante que vai ser o LMO. Bom, na prática nós vamos abrir o AutoDoc, certo? Nós vamos em macromolécula e Open. Nós vamos escolher nossa macromolécula. vai aparecer alguns avisos aqui. Nós podemos dar OK. Nisso que nós damos OK, ele vai pedir para guardar o arquivo .pdbqt da nossa proteína e qualquer alteração que nós fizermos no VINA a partir de agora, no AutoDoc, no caso, a partir de agora, vai ser feita automaticamente, vai ser salvo automaticamente nesse arquivo .pdbqt. É importante deixar tudo em uma pasta só porque aí fica mais fácil na hora de rodar os cálculos. Bom, agora a molécula mudou de cor, certo? Nós vamos assinar os hidrogênios, né? Nós vamos marcar só os hidrogênios polares e... Vamos OK? Bom, nós vamos ter isso, essa imagem aqui. Agora, nós vamos procurar o sítio ativo da molécula e colocar nosso grid box neste sítio ativo para que a nossa interação só aconteça naquele sítio ativo, naquele lugar. Como nós vamos encontrar esse sítio ativo? Bom, com os artigos que a gente leu sobre a proteína, nós temos ideia de onde ele está, né? Aqui é a tirosina 449, tirosina 453, tirosina 489. Então, nós vamos pesquisar aqui no lado esquerdo do programa onde estão esses aminoácidos, certo? E nós vamos em grid e box. Você lembra daquele arquivo video.conf que eu deixei na pasta? Nós vamos abrir ele e nós vamos preencher-lo, tá? Com o nome do interceptor, nome do ligante, com o arquivo de saída que vai ser o nosso resultado, com o centro x, y, z, com o tamanho de x, y, z e algumas outras funções que ajudam na precisão dos cálculos luzina, certo? Aqui nossa caixa, nós vamos configurar ela para ficar lá no site ativo, certo? Tá? Aqui nós, foi o que eu falei, né? O tamanho do x, e do z, a posição da caixa no espaço, aqui uma explicação sobre o arquivo comp, tá? E em suma fica assim, fica desse jeitinho aqui. Pode perceber que a caixa ela está, ela está no sítio ativo da nossa macromolécula, certo? Sítio ativo que a gente já tinha pesquisado e já tinha encontrado que seria ali. Bom, nós vamos salvar o nosso arquivo o nosso arquivo const, ok? E nós vamos clicar em File, Close, Save, Quent, e, ok. Agora nós vamos ter o nosso arquivo .pdvqt da nossa proteína. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o ligante. O ligante que a gente pode pegar no PubMed ou no PubChain, né? Que também são sites que tem os ligantes lá, que já saem de lá otimizados, tem toda uma função de otimização, ou nós podemos otimizar ele no Gaussian. Nesse caso aqui, eu peguei ele do duplo e médio. Nós vamos em ligante, input open, escolhemos o ligante, certo? nós temos ok aqui, nós vamos em torção, setar o número de torções, tá? Vai ficar no automático aqui, se dá o de miss, vai em ligante de novo, output, salar como pdvqt, e pronto, nós temos o nosso receptor, .pdvqt, e o nosso ligante, .pdvqt. Agora nós podemos fazer a simulação e colher os resultados. Bom, aqui eu abri o arquivo código, que eu sempre coloco, porque eu nunca lembro o código inteiro do Vina, mas eu já fiz, acho que muitas docagens, né? nunca decorei esse código. Então, eu deixo aqui para lembrar. Copio o código, colo no CMD, que eu já abri, é prático, e deixo o cálculo rodar. Certo? E assim para terminar, nós vamos analisar a posição, a energia de ligação, a energia de afinidade desse ligante com essa proteína, ok? Bom, nós temos algumas coisas para esclarecer, que existem diversos programas capazes de fazer docagem, ou com atacamento molecular, como o Gold, que é um dos melhores atualmente, ou o Moldoc, que são programas pagos. Porém, eles nos dão muito mais resultados do que o Vina. Mas, o Vina, ainda assim, é um programa muito utilizado, muitos artigos utilizam o Vina, ele ainda é um programa muito respeitado. Além, isso é gratuito, né? nós temos aqui nessa tabela os programas que a gente utiliza. Bom, também existe uma coisa chamada grau de liberdade conformacional, que eu falei lá atrás também sobre torções, que a gente escolhe a torção deixando automático, existem, em algumas moléculas, em alguns gigantes, esse grau de liberdade. Se a gente conhecer eles, nós podemos configurar o torção tree e deixá-lo conforme as rotações da molécula. Isso pode nos dar mais interações. Por isso, é sempre importante conhecer nosso ligante, conhecer nosso receptor, conhecer a natureza deles toda, porque quanto mais a gente conhece, melhor o nosso cálculo fica. bom, depois de terminado as cálculas no Vina, ele vai nos dar esses resultados, né, de energia de afinidade. Nós podemos ver aqui que o melhor resultado sempre do autodoc Vina é o primeiro, tá, onde o RMSD LB e o UB foram zero. Certo? Aqui o autodoc lhe dá 20 conformações, como eu falei anteriormente. Aqui nós temos energia de menos 6.2 quilocaloria por m. Agora nós vamos visualizar esse procedimento, né, para obter informações visuais, não só escritas. Vamos abrir o Descobre Studio, vamos pegar a nossa molécula contra o KTPQT, o nosso receptor, abri ele no Descobre Studio, certo? Eu vou mudar o background aqui para branco para ficar melhor para visualizar, certo? E agora nós só arrastamos o resultado .tdbqt para dentro do autodoc. Nós selecionamos a molécula, nosso ligante, e clicamos em Definir Ligante. Com aí definido, nós vamos em Interações do Ligante, clicamos e pronto. Nós temos todas as interações que o ligante fez, certo? E agora nós podemos conferir se o ligante ficou naquele sitio ativo que nós falamos no começo, certo? Aqui nós podemos ver que sim, ele ficou no sitio ativo, ele se ligou a uma artigosina 489 que pertence ao sitio ativo do nosso receptor. Nós podemos dar o comando vindo split para dividir os resultados em partes, tá? A gente vai ter do 1 ao 20 separados para fazer melhor, certo? E no autodoc, nós temos uma comando no autodoc já, no discovery studio, nós temos essa função aqui também, que nós podemos clicar em show 2D diagrama, ele nos dá as interações interna, daqui nós podemos retirar para fazer figuras, para colocar no artigo, e outras coisas. Aqui é o livro que eu utilizei, todas as informações, tudo que eu falei aqui estão presentes nesse livro, ele é muito bom, ele vai desde como você faz uma molécula para colocar no proteína data bank, como até cálculo de rmsd, de nanocomolecular, rmn e tudo mais. Para se compreender, a maioria dos mecanismos e processos celulares, é necessário determinar o modo de interação acromoléculas. Eu não sei, acho que já encerrou, né? Ou entre uma macromolécula e uma pequena molécula. Pode dar pausa, já encerrou. Pode atuar como antagonista ou agonista, ou até mesmo substrato, em determinado processo psicológico. Neste slide, nós podemos visualizar um pequeno processo de dinâmica molecular. Aqui nós temos resíduo, eixo y no tempo e no segundo no eixo x. Aqui nós podemos ver a variação da geometria da nossa proteína conforme o tempo passa. Segundo a IUPAC, a dinâmica molecular é um procedimento de simulação que consiste na computação do movimento dos átomos em uma molécula ou de átomos individuais ou moléculas em sólidas, líquidos e gases. De palavras dinâmica molecular descreve a variação do comportamento molecular em função do tempo, o que é exatamente que estamos vendo na figura. Bom, para o cálculo de dinâmica molecular, nós utilizamos alguns programas, alguns deles são gratuitos e alguns deles são pagos. Os pagos possuem um pouco mais de recursos gratuitos do que os programas gratuitos. Alguns muito conhecidos são o Ember, o Descobre Studio também, que também tem suporte para dinâmica molecular, o Bromax, que é um programa que é gratuito e é completo, dá para fazer muita simulação com o Bromax, dá para interagir muita coisa, dá para utilizar campo elétrico nas interações também. Os outros também, só que o Bromax tem essa facilidade dele ser gratuito e poder fazer tudo isso que eu estou falando. Já o Ember, que também faz tudo isso, só que ele tem alguns pacotes que são pagos e alguns são bem caros. Nós temos um Nente também, que é muito conhecido, e alguns outros que não são tão conhecidos, mas que também são usados para esse processo. Um dos processos que diferem entre os programas de dinâmica molecular são o modelo que eles utilizam para utilizar o campo de força nas moléculas de água. Aqui nós temos alguns modelos, o SPC, SPC-E e o TIP 3P, que são utilizados no Ember, no Gromax e no OPLS. O TIP 4P também, que é utilizado no Ember, no Charm, eu vou falar um pouquinho mais do Charm mais para frente, e do OPLS. Nós temos o TIP 5P e o Martini, que é um dos mais utilizados em processos de dinâmica menos robustos. Quando iniciamos um estudo baseado em simulações por dinâmica molecular, podemos entregar estruturas de partida de diferentes raios-x, ou RML. Independente das dados experimentais de cristalografia, sua origem e essas estruturas, ao serem solvatadas, criam interações soluto-solvente, até então inexistentes, cristalino, ou como uma média de diferentes conformações. mas o solvente precisa se adaptar ao redor e ser soluto, e isso precisa ser corrigido antes que a simulação de dinâmica aconteça. Por exemplo, quando o programa insere uma molécula de água, essa pode ter seu hidrogênio apontado para um átomo de hidrogênio da cadeia lateral de uma arginina, por exemplo, promovendo uma repulsão eletrostática pela proximidade de duas cargas de sinais iguais. Se isso não for corrigido o astroginismo da dinâmica molecular, a liberação dessa energia na simulação pode gerar uma explosão da simulação. Por isso, é necessário quando vamos iniciar uma dinâmica molecular que nós otimizemos o nosso sistema. É assim que nós chamamos. Depois de feita a nossa otimização do sistema, a nossa minimização de energia, deixando tudo no padrão, vamos chamar assim, nós podemos realizar a dinâmica molecular. O processo de dinâmica molecular passa por alguns processos até o seu término. A geração da topologia para o ligante e para o receptor, a definição da caixa de sombra, seja ele água ou qualquer outro, geralmente utilizamos água. A adição de íons para o equilíbrio do sistema, a minimização de energia, o equilíbrio e a produção de dinâmica molecular. E, posteriormente a isso, nós temos a análise dos dados. Bom, gente, obrigado, espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido alguma informação. Obrigado e bons estudos. Acabou. parece que agora encerrou, né? Sim, sim. Tá, você pode, sim, sim, você pode finalizar a apresentação. finalizar, né? é, não tem nada para finalizar, na verdade, conclusões. Conclusões é que, como é um negócio muito prático, Tem só um papel de fazer, né? Então, tem que sentar aí, o computador, tiver um corequate, estudar um pouco a teoria, a extra-teoria, aí. Ah, sim, o grande, o grande, a grande coisa boa desse tipo de programa é que você tem que experimentar para comprovar. E tem no PDB, proteína também, que você pode pegar, pegar a proteína já está docada lá com o ligante, ou com o ligante que você quer, ou com outro ligante de outro, de outro tipo, né? Mas dentro da proteína lá, você testar e você pode ter muita coisa para você fazer, fazer as coisas funcionarem, entendeu? Funcionarem e, por exemplo, eu fiz o gás sarim, uma proteína receptora, né? E bateu bem próximo do experimental e outras aplicações que tem parecido também. Então, não fica exato porque tem que ter a parte quântica, né? que tem a ligação química, né? Isso não vai nessa parte por enquanto, mas... Mas, tem que ter problema bom, né? Tipo o Uber, que custa em média 500 dólares. O problema, né? Certo. Tá, finalizei já. Muito obrigado, professor Maia. Obrigado também pela paciência de todos por estarem aqui até esse horário. Mas eu acho que a gente não passou tanto assim, né? cinco minutos. Então, hoje a gente dá por encerrado, amanhã terão as últimas palestras e eu espero que possa contar com a presença de todos, ok? Então, muito obrigado, tenha uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite para os ouvintes. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Um monte de férias. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.